O Corinthians mostrou aqui o que ele tem pra dar, o que ele tem pra dar é isso aí. Foi o Vasco que perdeu pro Corinthians no meio da semana, não foi o contrário. Foi o Vasco que perdeu pro Corinthians. O Corinthians passou o ano inteiro enganando o torcedor com jogos esporádicos aqui desde janeiro. Que poderia fazer alguma coisa diferente com o retrato do momento. O Corinthians é um time que tá parado em 2012, é um clube que tá parado em 2012. A gente viu hoje aqui a despedida de mais um dos que estavam lá. E outros que estão aqui, como disse bem o Camarão, que já poderiam aproveitar também e pararem hoje. Ou pelo menos mudarem de clube hoje, porque não dá, não tem mais condições de vestir a camisa do Corinthians. Uma camisa tão grande, com futebol tão pequeno. E a culpa não é deles. Se o Fábio Santos tá se despedindo hoje aqui sem nenhum reserva à altura, pra que ele fizesse um número menor de jogos e fosse menos exposto, a culpa não é dele. Se o Renato Augusto joga em campo sem nenhuma condição de dar três passos em linha reta, a culpa não é dele, dele estar aí. A culpa do Michael não ter condição física de jogar no ritmo que ele já jogou no Corinthians, e ele ser titular, não é culpa dele. E nem é culpa só dos que os trouxeram, mas de quem olha pra eles e não consegue trazer alguém pra fazer essa transição, porque essa transição agora vai ter que ser abrupta, é pior. Vai ter que sair um monte aí e não se sabe quem vai vir. Então, é uma gestão horrível do pior presidente em termos de futebol. Acho que em termos financeiros fez uma boa gestão, mas futebolisticamente, aliás, o Corinthians não é banco, é um clube de futebol. Foi o pior presidente da história do Corinthians, pelo menos das que eu tenho conhecimento, desde 79 até hoje. E então, o resultado tá aí. É um time que não poderia dar mais do que deu. Deu hoje aqui o que poderia. O que é muito pouco pra esse clube, pra essa torcida, que vai ter que esperar mais uma semana pra ter paz, pelo jeito, mais alguns dias pra ter paz, e tentar pensar pra que o ano que vem seja um pouquinho menos ruim. Porque pior do que isso aqui, é difícil. Esse brasileirão, viu Maurício, se ele tivesse 7, 8 vagas pra rebaixamento, estaria justo, porque tem muita gente que merece cair e que vai escapar. E o Corinthians tá nessa lista aí.